Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Germana Mendes, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês o passo a passo da minha rotina skincare. Antes de iniciarmos esse vídeo, inscreva-se no canal, dê um gostei e ative o sininho de notificações. Primeiro passo, eu vou pegar um algodãozinho e vou pegar também a água micelar, eu uso essa da Derma. E vou tirar, remover toda a maquiagem que tem no meu rosto. Prontinho, removi toda a maquiagem. No segundo passo, eu vou usar o sabonete líquido facial, vou usar esse da Hidrabeni, ele limpa, cura e estimula a defesa natural da pele. Vou pegar essa esponjinha e vou depositar um pouco na esponjinha. Pra quem tem a pele mais oleosa, eu recomendo usar em gel, esse sabonete em gel. E pra usar também o sabonete no rosto, tem que ser o próprio para o rosto. Vou massageando levemente, pra não machucar o rosto. Prontinho. Vou enxaguar o rosto. Próximo passo, eu vou passar o gel esfoliante facial, também da Hidrabeni. Ele esfolia, regenera e uniformiza a pele. Pra quem tem a pele mais seca, é passar no máximo duas vezes por semana. Quem tem a pele mais oleosa, pode ser de duas a três vezes por semana, tá bom? Eu vou depositar cotinhas. Gosto. E vou esfoliar em movimentos circulares e leve, para não machucar ou danificar a pele. Prontinho, vou enxaguar, lavar o rosto. Depois da pele limpa e esfoliada, eu vou passar o hidratante. Vou passar essa vitamina C, que é serofascial e vitamina C. Vou pingar gotículas no rosto. Vou fazer... Movimentos circulares por todo o rosto. Agora vou passar esse creme Nivea hidratante. Vou passar na área dos olhos, apenas. Então é isso pessoal, espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!